E agora a gente aprende a fazer um colar em macramê belíssimo. É pra vocês verem a versatilidade dessa técnica do macramê. Você faz peças, acessórios, realmente é demais. E a Marcela Toledo é quem vai nos ensinar. Bem-vinda! Muito obrigada, Rogério. Um prazer estar aqui com todo mundo também que está assistindo com a gente e com você. Obrigada pelo convite. Olha só, que colar bonito. Me parece fácil. E é de fato? É fácil. Um único nó e vou mostrar acabamentos também pro pessoal de casa já ficar craque em fazer o macramê. Olha que maravilha. Então, a gente, antes de começar o passo a passo, eu quero que você apresente quais materiais serão necessários pra gente fazer esse colar. Pode ser? Tá, Jóia. Vamos lá, então. Tudo separadinho aqui. A gente vai precisar, primeiro na parte dos fios, Rogério, dois fios de 60 centímetros de comprimento e dois fios de 1,60 metro. Todos eles têm 5 milímetros de espessura e é um cordão de algodão trançado. Isso é bem importante, porque ele tem a alma, que é um recheinho que vai dar essa estrutura ao colar. Que é fácil de encontrar, né? Tranquilo, exatamente. 5 milímetros de espessura. Tenho aqui também os copinhos, porque a gente vai fazer o acabamento do colar. Então, são 3 partes diferentes. Eu tenho os copinhos laterais, tenho também as argolinhas e o ganchinho, que ele é conhecido como lagostinha ou então como mini mosquetão. Certo. Então, esse é o nosso outro material. Vamos usar a cola de alta viscosidade pra fazer os acabamentos. Uma cola instantânea. Cola instantânea, exatamente. Estou usando um spray impermeabilizante, que vai deixar o acabamento super bacana. Tesoura, fita crepe, fita métrica, pra todas as medidas saírem perfeitas. Ótimo, importante. A zílica, os alicates, alfinetinho e essa base de EVA que facilita bastante a produção das peças, que dá pra usar em acessórios, mas também em decoração. Perfeito. Marcela, eu só vou ali dar um recado e já volto pra gente começar essa aula de hoje. Combinado. Combinado pra todo mundo fazer esse colar belíssimo em macramê que a Marcela traz hoje aqui pra gente. Por onde nós vamos começar, Marcela? A gente vai começar pelo posicionamento dos fios, pro pessoal entender onde a gente vai colocar os fios de 60, os de 1,60 e vamos embora pra fazer os primeiros nós também agora. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá então. Então, ó, como eu falei, a gente tá trabalhando com dois fios de 60 centímetros, ok? Eles vão ser os fios centrais e os dois fios de 1,60 que são os laterais. Tá. Tô usando a base de EVA aqui, ó, Rogério, bem tranquilo, tá? Cada um deles tá sendo alfinetado e a gente vai trabalhar dessa forma. Os fios centrais, eles não vão se mover, eles são fios que eles vão ficar fixos e os fios laterais são os nossos fios de trabalho, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá. A gente vai começar com o nó quadrado, que é o mais clássico no macramê e também, como você falou, né, versatilidade dessa técnica, né? Isso, porque a gente vê aí várias peças de decoração, acessórios como você traz. Dá pra fazer muita coisa. Realmente. Vamos lá então. Olha, pessoal, primeira coisa. Eu vou medir 13 centímetros aproximadamente nos fios centrais, tá? Vou até colocar um alfinetinho aqui pra gente fazer essa marcação. Então, eu venho com os meus fios laterais agora, olha, trago da esquerda pra direita, passei por cima e novamente por cima. A gente vai ver se quatro se formando, é uma dica legal pra quem tá em casa. O fio mais longo de baixo, ele passa por trás dos centrais e sai nessa argolinha, ó, desse jeito, tá? Então, os fios, eles vão ficar abraçando os fios centrais. Venho aqui, olha, por que a gente fez essa marcação? Porque ele vai parar, olha que legal. Ah, posiciona ali certinho. Exatamente. E agora a gente vai repetir esse processo, porém, começando do lado direito, tá? E é um ponto, Rogério, que o pessoal pode usar em vários projetos diferentes. Dá pra usar em acessórios, dá pra usar em suporte pra planta, em painel decorativo. Então, treinem bastante que eu tenho certeza que vocês vão pegar a prática. Olha como ele já fica bonito. Tá vendo só? De um lado e do outro. Exatamente. De um lado e do outro. Então, esse ponto, ele é composto por dois movimentos. Primeiro, da esquerda pra direita e depois da direita pra esquerda. Então, olha, vamos pro terceiro ponto. E uma dica também bem importante, que ajuda pra caramba. Parei, precisei, né, parar de fazer o trabalho. Como que você vai saber onde continuar, onde tá essa barriguinha, olha, essa laçadinha lateral, tá? Olha lá. Então, vamos lá. Porque mostra, dá pra ver certinho. Exatamente. Dá pra ver certinho, ó. Já tem duas aqui do lado esquerdo e uma do direito. Então, agora é o lado direito. Perfeito. Então, a gente vai começar aqui, ó. Então, fiz a voltinha. E vamos fazer, agora, a última parte deste terceiro ponto. E daqui pra frente, pessoal, a gente vai usar uma técnica pra fazer a curvatura do colar, que é muito importante. Ah, porque não é só seguir com esses pontos. Tem um segredo. Tem ali, ó, o pulo do gato, que o pessoal... Pra ele ficar com esse formato arredondado, quer ver? Mostra ali na... Isso. Ele fica com esse formato arredondado, mas ele não fica torcido, não fica aquela coisa repuxada, assim, né? Exatamente. Então, pra gente ter um super acabamento e o pessoal já conseguir fazer com essa curvatura do colo, né? Onde vai eu colar, é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. É como se fosse fazer um aumento? Não, a gente vai curvar, então a gente já vai direcionar o fio guia de acordo com a modelagem que a gente quer. Ah, entendi. Interessante, interessante. Então, a gente vai usar a base pra isso, é uma técnica que o pessoal de casa pode usar em outros projetos também, tranquilamente. Que legal. Ó, então, a cada três ou quatro pontinhos, o que que a gente vai começar? Ó, eu vou começar a virar, exatamente, ó, e vou alfinetando os pontos e a gente vai voltar a fazer, ó. Começa da esquerda pra direita, lembrando que os fios centrais, eles não se movimentam. Os fios de trabalho que estão montando os pontos, ó. Então, movimento um, o movimento dois começa da direita pra esquerda e a cada, ó, dois pontinhos, a partir de agora, a gente vai alfinetar. E a gente já vai fazendo a curvatura pra ele ficar perfeitinho. Olha que legal. Dá pra perceber perfeitamente que só dessa mudança aí de sentido, ele já se ajusta. Exatamente, e uma coisa bem importante também, que o pessoal vai perceber durante a execução, vou até trazer esse aqui, só pra mostrar, ó. Nessa curvatura mais externa, pessoal, os pontinhos de baixo, eles vão ficar maiores. Na curvatura interna, ele vai diminuir. Então, é uma técnica que você vai usar pra fazer curvatura de peças como um colar. Que legal, gostei. Não sabia disso, não. Então, vou fazer mais um pouquinho aqui. E é o mesmo ponto, é isso que é interessante. Mesmo ponto, tempo inteiro. Uma dica legal também pra quem tá fazendo, é que eu tô trabalhando no cru, pra ficar mais fácil a visualização. Porém, você pode colocar fios diferentes e ele vai ficar com duas cores. Então, isso que eu ia até te perguntar. O que a gente tem ali, colorido, que é o mesmo tipo de fio, só que ele é colorido? Exatamente. Ah, no mercado já encontra assim? Já encontra assim, nessa cor super bonita. Bonita mesmo. Todos esses são nos 5 milímetros, mas uma outra sugestão é, desses fios laterais, que a gente tá fazendo os fios de trabalho, o pessoal pode colocar, por exemplo, um rosa e um lilás e os pontos vão aparecer já diferentes também. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Ó, então, o que eu quero que o pessoal de casa veja? Essa curvatura você vai continuar, tá bom? Certo. Aqui eu já tenho o mais, perfeito, o mais adiantado, pra gente mostrar aqui. Por isso que é até importante essa placa de EVA, né, que você traz. Exatamente, facilita bastante. Então, aqui, olha, já vou deixar, olha como ele fica. Então, a gente tá continuando, mostrei a curvatura pra vocês. Para o colar completo, nós vamos usar 16 nós quadrados, tá bom? Tá. Aqui eu tenho 14, então vamos finalizar os dois, pra eu mostrar o acabamento pra vocês, tá bom? Ótimo. Vou só aqui, ó, trazer um pouquinho mais pra cima, que aí eu consigo fazer. Vocês não precisam fazer de cabeça pra baixo, tá? E vende, hein? Num dia dá pra você fazer mais de um. Ai, dá pra fazer vários, depois você pega a prática. Então, isso que é legal. Ó, rendável. Muito. Dá pra... Comunidade de negócio. Exatamente. E ele gasta pouco material, é rápido de fazer e tem uma percepção de valor pra venda muito grande. E as pessoas estão valorizando cada vez mais o macramê, né? A gente percebe isso. Sabe o que eu pensei agora, Marcela, vendo essa imagem aí? Fazer alças de bolsas. Fica lindo. Dá pra fazer cinto também. Cinto. Ah, cinto é legal também, hein? Pronto. Então, a gente finalizou aqui os 16 pontos, né? Lembrando também que a contagem você faz por essas mesmas barriguinhas externas. Certo. E agora a gente vai pra parte dos acabamentos. Então, vamos lá. Lembra que no início nós tínhamos deixado 13 centímetros? Isso. E agora a gente vai fazer pra valer, ó. Vem aqui com a fita métrica, vou colocar na base do primeiro e do último ponto, né? Vamos começar por aqui, ó. Medir os 13 centímetros. Então, a gente vai deixar os quatro fios bem justinhos aqui, ó. E mais uma vez eu vou fazer aquela marcação, tá bom? Vou fazer aqui nos dois. Agora é hora de ajustar. Exatamente. Aqui, pessoal, é legal ter um cuidado a mais. Às vezes vai demorar um pouquinho, mas vale a pena. Porque ele precisa estar equilibrado dos dois lados. Certinho, né? Pra ficar harmônico. Exatamente. Ó, eu vou vir com aqueles copinhos que eu mostrei pra vocês inicialmente. E uma dica é, um lado o copinho vai ficar com a parte do metalzinho e essa argolinha, tá vendo? Penduradinha. Certo. E você vai fazer todos esses acabamentos. Aqui eu já trouxe prontinho pra adiantar, mas com um alicate de bico redondinho, esse mais fininho, porque você consegue manipular. Justar, né? Exatamente, melhor. E do outro lado, a gente tem o complemento. Então, aqui eu tenho, ó, o copinho, a argolinha que junta nesse, chamam de lagostinho ou muitas vezes de mini mosquetão. Tá. Em armarinhos, em casas que trabalham com bijuterias, também você consegue encontrar. Então, a gente tem essas duas partes. Vai uma em cada lateral. Aqui nós já medimos. Os 13 centímetros. Olha o que eu vou fazer. Os cordões centrais, eles vêm pra cima e os laterais pra baixo. Ó, a gente vai deixar dois em cima e dois embaixo. Tá. Tô segurando bem aqui, ó, venho. Aí você pode levantar agora, tá? Seguro bem com uma tesoura bacana. A gente vai cortar. Uma outra dica que eu dou também é que, como a gente tá trabalhando com uma espessura de cordão um pouco mais grossa, usa a parte de baixo da tesoura pra cortar. Vai fazer uma super diferença. Ah, é? Porque ela tem mais resistência. Como é um material um pouquinho mais grosso, mais espesso, usa a parte de baixo pra cortar. Você vai ter mais facilidade e não vai desfiar o fio que você tá trabalhando. Que legal, boa dica. Aqui é importante, tá, pessoal? E se você tiver um pouco de dificuldade da primeira vez, não desistam. É uma questão de prática, como tudo, né? Como tudo, com certeza. Ó, então o que eu vou fazer? Deixa bem apertadinho aqui, segura ele. Eu vou trazer o copinho e com a cola de secagem instantânea, ó, eu vou colocar três gotinhas. Uma, duas, três. A partir do momento, pessoal, que eu coloco a gotinha, eu não vou virar mais o copinho. Tá? Então eu vou até soltar aqui, olha, um pedacinho do meu colar e eu vou trazer todos esses copinhos pra dentro. Ó, eu vou virar, tá? Então desse jeitinho aqui, ó. Eu vou encaixar, colocar todos eles pra dentro. Ó, pessoal, vocês podem dar uma giradinha. Isso vai ajudar também a encaixar o ponto, ó. Dei uma giradinha, vai segurar uns segundinhos, mas como é secagem instantânea, a gente já pode soltar. Olha como já fica bonito, Rogério. É mesmo, hein? Então eu vou deixar ele descansando. Exatamente. Eu vou deixar ele descansando. Só assim já prende? Já prende. Que ótimo. Porque é uma cola bem viscosa também. Vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Então, os fios centrais, eles vão pra cima, os laterais pra baixo. Fez a marcação. Vem com a tesoura na parte de baixo, vai facilitar. Tira o excesso. Pega a segunda base do copinho, que tá aqui. Dessa vez ele tem o mosquetão. Olha como eu seguro também, já fica uma dica, tá? Um lado eu aperto bastante, outro lado eu venho com a cola, ó. Três gotinhas. Se você der bobeira, eles já vão abrir tudo, né? Não é? Exatamente. Então, é uma questão aí de prática também, mas todo mundo consegue. Ó, venho pra cá, vou colocar o fio dentro do copinho, tá? Uma vez que eu coloquei a cola no copinho, ele não vai virar, ó. Desliza e olha como fica bacana o acabamento. Agora uma coisa importante, pessoal. A parte do mosquetãozinho, da lagostinha, ela precisa ficar virada pra dentro, tá? Então, se quando você colocou, ela não ficou pra dentro, como a cola é instantânea, porém, reposicionável, você consegue girar. Certo, dá tempo de acertar. Exatamente. Então, aqui, olha... Isso é importante por conta do encaixe, né? Na hora que vai encaixar. Com certeza. Então, você fez, olha, os 13, os 16 nós completos. Colocou aqui. Nesse momento, pessoal, a gente não vai segurar o colar, tá bom? Deixa uns minutinhos secando. Mas uma coisa bem importante pra colar, que eu quero mostrar, é a parte da impermeabilização. É, por isso que você trouxe esse spray. Exatamente. Tá. É um spray impermeabilizante, que também você consegue achar em armarinhos. Mas por que que é importante, pessoal, para acessórios? Tem contato direto com a pele. Sim. Então, a gente usa no dia a dia. Então, a possibilidade de uma poeirinha a mais, ou mesmo maquiagem, sujar, é maior. Uhum. Então, vocês vão usar o spray impermeabilizante. É o suor mesmo do corpo, né? Exatamente. Nesse calor que faz, né? É. Então, usa o spray. Passa uma vez só? A gente vai passar de um lado, esperar secar um pouquinho e passa do outro também. Eu quero mostrar pro pessoal que vai ficar uma penujinha, assim. Vai ficar como se fosse uma névoa, porém é normal. Quer dizer que tá fazendo efeito aquele spray. Tá. Até depois ele entrar. Você vai passar agora? Vou. Vamos ver, então. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Dá uma chacoalhadinha de 10 a 15 centímetros de distância. Esse é spray impermeabilizante mesmo? Permeabilizante ou protetor de tecido. Ah, protetor de tecido. Certo. Exatamente. Passem num lugar também aberto, né? Longe de criança. Uhum. Então, ó. Venho aqui. Ele vai ficar... Vai dar uma molhadinha. Vai aparecer inicialmente, mas ele não molha. Tá vendo? A base dá pra ver que ela já fica mais molhadinha. Então, passei aqui. Na casa de vocês, vocês vão esperar de 5 a 10 minutinhos. Mas aqui, a gente vai virar, ó. E é importante também a gente passar dos dois lados. Por quê? Como é um colar dupla face, você pode usá-lo. Isso que eu ia falar, né? Não tem o lado direito nem o avesso. Então, dá pra... A pessoa pode usar dos dois jeitos, né? Pode usar dos dois jeitos. Então, aqui, olha. Ele ficou completinho. E quero frisar mais uma vez, olha. Os pontos de baixo mais larguinhos. E os de cima, eles estão mais apertadinhos. Isso faz parte da modelagem e do encaixe no colar, no colo, tá? E aqui o processo, exatamente. É simples, mas vai ajudar bastante a proteger. Não, isso é importante. Ainda mais pra venda, durabilidade, né? Exatamente. Então, ó. E tá pronto? Fácil, hein? Fácil e rápido, né? Muito fácil. Vamos mostrar ali os prontos. Eu queria te fazer uma pergunta. Por quanto, mais ou menos, dá pra vender um colar desse? Porque eu não tenho nem ideia de quanto custa. Depende da região, né? Que você tá. Depende da sua prática também. Porém, a partir, não menos que isso, tá, pessoal? Vamos valorizar, né? Lógico, claro. O trabalho manual, todo o tempo que a gente dispende pra aprender. A partir de R$ 90, R$ 100, você vai vender um colar desse. E tá um bom preço. Exatamente. Exatamente. E outro, um colar lindo, né? Que faz uma super vista. E você pode utilizar, como você falou, outros tipos de fios, cores. E fazer aí esses trabalhos, como a gente tá vendo. E também seguir e acompanhar a Marcela lá nas redes sociais que aparecem aí no vídeo. Muito obrigado, Marcela. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Parabéns por essa dica aí. Muito obrigada. Esse que você tá usando também, ó. Muito bonito. Já é uma outra proposta também de colar e macramê. Uma coisa legal pra falar do pessoal de casa é exatamente o mesmo cordão, porém com aquela proposta, olha, de duas cores diferentes. Olha como a gente insere uma cor. Faz uma combinação com o look, né? Com a roupa. Fica bonito mesmo. 100% de corda e macramê. Obrigado, viu, Marcela? Obrigada a você. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.